Eu era uma velhinha que vivia a chorar Sentia tão sozinha sem ninguém para brincar Foi quando um belo dia o rastro me encontrou Levou-me pro aprisco com carinho e muito amor E hoje sou feliz e vivo a cantar todos os dias Tra-la-la-la-la-la Meu pastor, cuida de mim Meu pastor, é um pastorzão Me abraça bem, te ensina, tem um grande coração Meu pastor, é cheio da unção Meu pastor, cuida de mim Meu pastor, é um amigão Me ajuda, aconselha, ele é forte e bonitão Meu pastor, é um homem com visão Meu pastor, cuida de mim Meu pastor, é um bom pastor Apacenta com carinho, tem chamado e tem amor Meu pastor, é presente do Senhor Meu pastor, é presente do Senhor Meu pastor, é presente do Senhor Meu pastor, é um amigão 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 Legenda Adriana Zanotto